Já está valendo, ainda de forma educativa, a operação para informar aos motoristas o início da cobrança de pedágio nas praças do lote Varginha Furnas. João Vítor Manuel tem as informações. As praças de pedágio do lote Varginha Furnas começaram a operar nesta terça-feira. Neste primeiro momento, a operação será em formato educativo. A cobrança do pedágio começará a partir de 26 de julho. A EPR Vias do Café, concessionária que administra o lote 3 da concessão, informou que o objetivo da operação é justamente informar aos motoristas sobre o início da cobrança. A EPR, responsável pela administração das rodovias, informou que os valores serão R$ 14,30 para veículos de passeio, R$ 7,15 para motos e R$ 14,30 por eixo de veículos de carga. Os usuários poderão pagar pela TAG, cartão de crédito ou débito, vale-pedágio e dinheiro. Os motoristas que transitam com frequência pela rodovia poderão receber o desconto de usuário frequente, que é um mecanismo de descontos progressivos disponibilizado para condutores de veículos leves que optarem pela passagem na via automática com TAG. Na primeira passagem pelo pedágio, será cobrado o valor integral da tarifa. A partir da segunda passagem do veículo pela via automática na mesma praça, dentro do mesmo mês, o desconto já começa a ser aplicado, chegando ao valor máximo no trigésimo dia em que o motorista cruzar o trecho. Os descontos são distintos em cada praça e podem chegar até 92%. 100%